Olha, o secretário de saúde de Uberlândia foi chamado à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos sobre a morte da estudante, a Vitória Alice Pereira Cardoso. Lembra dela? O Balanço Geral trouxe todos os detalhes dessa história. Lembra? Essa jovem de apenas 19 anos morreu no começo de abril após passar mal dentro de um ônibus do transporte coletivo. O motorista agiu rapidamente, percebendo a situação, desviou o caminho e foi até o ai do bairro Tibere. E lá a garota não teria recebido atendimento ou o atendimento teria demorado. Por causa desse episódio, o secretário foi chamado para estar na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos em relação a esse triste fato que todos nós acompanhamos. O Tarsis Duarte tem os detalhes em relação a tudo que aconteceu lá na Câmara Municipal e conta para a gente. Tarsis. Bom, o secretário municipal de saúde, Ademilson Lima, informou que aguarda aí os relatórios da Polícia Civil e do Ministério Público para tomar providências. A ida do secretário à Câmara Municipal foi feita por meio de um requerimento de vereadores da casa que alegaram ser necessário que prestasse esclarecimentos a respeito da morte de Vitória Alice Pereira Cardoso. Ela faleceu após uma suposta demora no atendimento ali na Whiteberry no início do mês passado. Os funcionários da unidade teriam alegado que só poderiam atender a paciente no interior ali da UAI. Como ela estava no ônibus do lado de fora, ela foi levada por um motorista ao perceber que ela passou mal ao longo do trajeto. E essa garota então ficou esperando ali por atendimento até que um enfermeiro da unidade encerrou o plantão, estava passando próximo ao ônibus, percebeu a gravidade da situação, acionou o maqueiro e levou a jovem até o interior da unidade. Só aí ela recebeu o atendimento médico. Ademilson Lima foi questionado a respeito desse suposto protocolo interno existente ali na unidade. Ele negou que isso exista. Vamos acompanhar. Não há por parte da Secretaria nenhum protocolo que impeça o cidadão de ser atendido nas redondezas da UAI. Esse relatório é que vai recomendar as ações da Prefeitura Municipal de Berlândia, tendo em vista que foi feito de uma maneira muito importante, uma maneira ouvindo várias pessoas e um relatório bastante completo. A gente espera então esse relatório para tomar as providências que forem sugeridas por esse órgão que fiscaliza essas ações. Bom, a missão Sal da Terra, que é a responsável pela administração da Whiteberry, já havia se pronunciado por meio de nota, informando que o resultado da sindicância interna realizada pela Sal da Terra apontou que não houve relação entre o atendimento e a morte da jovem. informou ainda nessa nota que o tempo entre a chegada, a retirada de Vitória do veículo e o atendimento foi de 11 minutos ao contrário do que foi divulgado anteriormente e que o resultado de toda essa avaliação interna foi entregue ao Ministério Público e à Secretaria Municipal de Saúde. Já a família alega que houve demora e negligência no atendimento de Vitória Alice. Rafa? Está aí o Tarsio trazendo os detalhes, explicando sobre o posicionamento do secretário de Saúde para os vereadores lá na Câmara Municipal. E claro que a gente vai continuar acompanhando toda uma investigação que precisa ser feita. E ao mesmo tempo, a gente lamenta a morte dessa jovem, não sabemos se o atendimento mais rápido mudaria o quadro, mas que houve sim um erro, uma demora no atendimento, isso ficou muito, muito claro. As câmeras de segurança internas dentro do ônibus mostraram isso e diversos e diversos relatos também. A gente vai conseguir, vai continuar, melhor dizendo, acompanhando tudo.